. 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 do homem da tua vida eu prefiro ver meu pai na cadeia do que voltar com você eu vou descer essa casa é minha essa mulher é minha que você tá fazendo aqui eu falo que tá fazendo aqui eu não precisava ter feito isso isso tá acontecendo aqui né Eba que homem é esse que que é isso que que é isso é isso tá louca não sopa na cara do seu pai só para mim só para mim você é um cara mas eu não quero mas calma solta ela não sou eu solta ela não tá ouvindo solta ela você tá apaixonado pela Lara olha aqui ai olha aqui para foi isso olha aqui para você não vai me abandonar você viu você não vai se me eu escolhi a vida dele porque a minha vida não vale nada isso eu sou Christian Christian dos Santos esse é o meu nome Christian Christian para doente você é um perverso você é um perverso doente eu gostaria que o senhor soubesse que eu amo a sua filha e eu quero me casar com ela só por cima do meu cadáver vai de perto desse patinho da minha amor eu não admito que fale assim com ele nós nos amamos e vamos ficar juntos mesmo se fizer isso não é mais minha filha pois você já não é mais meu pai Deus do céu Deus do céu filha olha o que você me fez fazer olha o que você me fez fazer eu vou embora Lorenzo não está sendo burro é irresponsabile vai arriscar sua vida pode morrer e levar um tiro se eu morrer pelo menos vai ser por uma boa causa todo mundo sabe e comenta a Ursula que foi mãe solteira me deu um bife não tinha o direito você não é nada minha não se atreva a falar comigo assim nunca mais você não me conhece você não conhece minha história ó que assim por um bom tempo não vai ter casamento nenhum desgraçado maledito egoísta do perro egoísta para 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 que abraço para o cara senhor desgraçado desgraçado nem que abraço para o cara sobre a peru um desgraçado vem vem você quem é isso doutor o que que tá acontecendo aqui vamos para casa da briga Você sabia que se reclamasse bem, se bancasse a coitadinha e contasse um monte de mentira ao meu pai, aquele bundão do Augusto ia ia prender ele? Você dormiu com ele por causa disso, mãe. Você se vendeu, por isso... André, André, meu filho, André, se te desculpa, eu perdi a... Sabe de uma coisa? Quando você me jodou agora há pouco naquele movimento todo, eu vi a sua canelinha. Cretino! Desculpa, mas foi de passagem, assim, foi sem querer. Vamos embora, abertança do meu marido. Eu exijo! Onde você trabalha, sua rampeira? Rampeira? Seu cretino! Calha a boca! Quer entrar no palácio? Muito bem. Vou levá-la à presença do meu chefe. E que você é o menininho dela. Minha mãe é falecida, certo? Mas era honesta. Coisa muito difícil da gente encontrar no seu meio. Oi. E que você é o menininho dela. 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 Obrigado.